E aí galera, tudo certo aí? Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que acompanha meu canal aí Tamo aí, hoje tamo no Onix aí, 1.4, 2003, 2014 Vou mostrar como trocar o filtro do ar-condicionado do Onix É assim ó, bem simples, o filtro é barato e é muito prático de trocar Basta tu abrir aqui né, retirar as coisas do porta-luva aqui né Retirar as coisas bem certinho aqui E nós vamos aqui embaixo, como vocês podem ver Tem um parafuso aqui, um parafuso aqui Ele tem duas proteçãozinhas de borracha que eu já retirei Elas são somente encaixadinhas ali E aí você vai precisar de uma chavezinha torquezinha né, assim ó Ela é para ser uma 7, 6 Ó, ela é uma T20 Ó, robust T20 Tu vai tirar ali ó, como vocês podem ver aqui ó Um ali, outro aqui E aqui ó, tem um esqueminha dessa luzinha aqui ó O que tu vai fazer, como tu podem ver aqui ó Ó, aqui atrás vai pegar e encaixar com a unha aqui Vai, ó, puxou para frente, desencaixou E tu puxa reto para trás E dá uma mexidinha para o lado e para o outro Ó, desencaixou Tá vendo aqui ó Ó, soltei ele ali Aí nós vamos dar um... Aqui ó, tem um... Pega a mão aqui ó, tu vai pegar ó Ó, ele sai Deixa eu só segurar aqui com a outra mão Para poder tirar aqui a luzinha Ó, saiu aqui Ó, vocês vão passar a luzinha aqui dentro Como vocês podem ver Saiu a luzinha ó Saiu a luzinha Tirou a cachopa do ar Bota aqui, tem essas garrinhas aqui ó Tu dá um puxãozinho forte para poder sair né E ali embaixo Aqui ó Olha que eu estou com a mão aqui dentro É a caixinha do... Do filtro de ar E o filtro de ar Ele tem... Ele tem somente uma capinha ali Que eu já retirei E tu vai apertar Tipo assim ó Puxa para o canto Que ele sai fora já normal Aí é só colocar o filtro de ar certinho Ele tem uma flechinha Aquela flechinha virada para baixo E é isso aí galera Então se gostou do vídeo aí Deixe seu like Comenta o que achou Se inscreva no canal se não é inscrito E é isso aí Valeu pessoal Abraço 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 E é isso aí E é isso aí E é isso aí